Minha lindinha, tudo bem meu bem? Vamos testar hoje produtos da Colortrend, amiga Tem muitas coisas pra testar aqui com vocês, tá? Vocês viram aí nos vídeos anteriores, de comprinhas, de recebidos Que tem bastante coisa pra gente testar aqui E vamos testar hoje, desde base a lápis Bastante coisas, tá? Gosta da Colortrend, gosta da Avonja Começa a te dar um like bem bonito, bem cheiroso, bem amigo aí pra mim, tá bom? Muitos likes mesmo Inscreve no canal também, você que gosta da Avon Inscreve aqui, porque aqui a gente tem uma playlist recheada de coisinhas da Avon Então, segue aqui com a gente, tá bom, neném? Vamos começar esse vídeo, olha só A minha pele já está preparada, já passei um hidratante, ela veio rosa Fiz aquele ritual todo antes da make, que é muito importante, tá, amiga? E vamos de primer, vou usar esse primer aqui, ó Bem basiquinho, eu gosto dele, vocês sabem Ele está sem tampa, mas ele estava com tampa Porque a tampa acabou de cair, está bem ali, ó Estou com preguiça de buscar Então eu vou passar o primer nesses cantinhos assim, ó Que é onde minha pele fica bem oleosa Aqui eu tenho um pouquinho de poros abertos E essa região aqui é oleosa, como eu já disse Vou estar espalhando, dando umas batidinhas Ó, assim Essa minha parte aqui do nariz, gente, é por sebo De tanto óleo que acumula Então essa parte do nariz, eu sempre tenho que colocar primer Pra dar uma segurada, sabe? Na base Aqui na testa Batidinhas E pronto Vou esperar ele dar uma secadinha E de base, amiga Olha só que bonitinho, gente Está tudo aqui na bolsinha, ó As coisas da color trend, olha só Cheia de coisinha aqui dentro E essa bolsinha é uma graça, né? Está escrito aqui, ó Color trend Cabe bastante coisa nela, gente Ó, aqui tem tudo, ó E ela fecha Tem batom, tem um monte de lápis Tem rímel Gostei dessa bolsinha Tá, de base nós vamos testar A polêmica Aquela base em bastão, amiga A base em bastão que vocês pediram muito Pra eu testar aqui com vocês Eu peguei a cor marrom claro Senhor, ajude-nos Que dê certo A marrom claro foi a que eu peguei Vou estar abrindo com vocês Ai, senhor Muita gente falou bem Outras falaram mal Eu estou morrendo de medo Não estou botando expectativa nenhuma nessa base, gente Ó, assim que ela é Ai, eu acho que é da cor, sim, ó Graças a Deus Olha aqui A cor dela Assim Ih, espero que dê certo, né, minha Ai, estou com medo Deixa eu aplicar ela Acho que eu vou aplicar ela direto, né Porque eu quero ver a cobertura dela Então eu não vou colocar a corretiva aqui embaixo Antes da base, tá Eu vou colocar só ele Porque eu quero ver a cobertura dele e tudo mais Estou com medo? Estou com medo Ó É, ele é bem da cor mesmo da minha pele Não parece ser sequinho Ele é molhadinho Ó Eu vou colocar de um lado Vou espalhar E aí a gente vê o outro Você vê que ela é bem da cor da minha pele mesmo, ó Essa é a cor mesmo, minha Ela não parece ser sequinha, não Tenho que usar pó com ela Estou vendo que eu vou ter que passar um pó Assim Nossa, ela é bem Meia oleosa, sabe? Ó Vou estar espalhando ela Com um pincel Tá Com um pincel Porque Esponjinha Ai, meu Deus, estou em dúvida Hoje vou olhar para a esponjinha desse lado E do pincel espalho do outro Tá Deixa eu pegar a esponjinha Peguei uma esponjinha Que é meio úmida E vou espalhar Essa base aqui Olha Eu acho Eu esperava Eu achava que era pior Não estou falando que ela é ótima, não Mas do jeito que as pessoas Algumas pessoas falavam Eu achava que ela era mil vezes pior Sabe? De fato Sequinha ela não é Ela não é mate, não Ela está bem molhada Ó Tem que passar um pó Depois Não sinto que a esponjinha tirou Ela, não Ela espalhou bem Mas ela é bem molhada Sabe? Não é mate, não Mas não fala, né? Que ela é mate Deixa eu ver Base em bastão Só isso Que fala Não fala se ela é mate ou não Então não é uma promessa dela Ó Aqui com base E aqui sem base Você vê que ela é bem molhada, né? Assim Eu espalhei bem com a esponjinha Ela não tem cheiro, não Não achei o cheiro dela ruim Tem umas bases da Avon Que tem um cheiro ruim Ó Vou passar desse lado agora Vou passar desse lado E vou espalhar com O pincel agora Gostei da cor A cor deu certo Peguei um pincel limpinho Um cabuque Peguei esse cabuque aqui Limpinho E vou dando batidinhas assim Ah, eu acho que eu preferi Com cabuque Com pincel Do que com uma esponjinha Ó Eu acho que eu preferi Achei que ficou mais sequinho Ó Não ficou Não sei Achei que ficou melhor Com o cabuque, ó Até uma cobertura leve Não é nada Até porque a gente Coloura trend É uma linha voltada Pra adolescentes, né amiga? É a linha aí mais barato Também, né? Eu gostei dele mais com pincel Do que com a esponjinha Só deixando um pouco claro aí Tá? Aqui Vamos comentando O que vocês acharam Eu achava que ela era pior De fato, ó Tô bem brilhosa Ela não é nada sequinha Ela é bem molhada Mas eu achava que ela era pior Essa base Tanto que eu ouvia falar mal dela Eu achava que ela era pior Óbvio que entre ela E a base da Real Matte Nem preciso nem discutir, né gente? Bom Feito isso Eu vou passar agora um corretivo Um pouco mais claro Aqui nessa parte Tá? E a cor que eu vou usar É a Beige Escuro Tá? Ó Também da Color Trend É a Beige Escuro Que ela é um pouquinho mais claro Bem pouquinho, ó Você vê que não é tão mais claro Que minha pele não Tá vendo? É um pouquinho mais claro Eu gosto pra dar uma clareada Uma iluminada Aqui 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 também Tá até acabando já Ó Ai que luta Vou esfumar isso daqui Com o pincel Ó Dá uma pausa Esfumei tudo E nessa parte Que eu coloquei o corretivo mais claro Eu vou tá colocando O pó Beige Médio Ó Beige Médio Da Color Trend Também pra dar uma iluminadinha Assim, ó Só um pouquinho assim por cima Sem fazer pressão Sem colocar pressão com a esponja Ó Só jogar assim Desse jeito E no restante do rosto Eu vou passar o pó Beige Ó O pó marrom claro Ó Onde tá o molhado, né Da base Vou pegar aqui um pincel gordo Um pouquinho E vou passar o pó Aonde tá o molhado Aqui, ó Essa base em bastão Ela não é de tão ruim Ela só é bem molhada Assim, cremosa, sabe Só que ela não fala Que ela é mate, né Então A gente não pode cobrar muito Porque a promessa dela não é Que ela é uma base mate Então sempre que Se vocês forem comprar Tem que usar com pó Tá E com certeza Ela deve transferir também Porque ela é bem cremosa É toda uma questão de ter cuidado Bom Na linha d'água Eu tenho dois lápis aqui Eu tenho esse da Colortrend O branco Mas eu já usei ele em outro vídeo Então eu não vou usar ele hoje não Eu vou usar esse daqui Que é novo, ó Daquela embalagem de madeirinha Da Colortrend Que eu acho linda essa embalagem E esse é o Nude É o Nude Nude É Nude 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 E vou tá passando aqui Na linha d'água Ele, ó Vou pegar aqui a esponjinha Vamos ver se ele é pigmentado Não tô vendo nada Ih, gente, ó Não é pigmentado, não Eu não tô vendo nada De nada Nossa, gente Não é pigmentado, ó Ai, olha, gente Não vai Não sai, cara Ó Não é pigmentado Tristeza Vou pegar o branco mesmo Não gostei Falo mesmo Vou abrir aqui o branco Ai, que chateada Vou passar aqui o branco por cima Vamos ver se pega Vamos ver se pega, né O branco apareceu mais Tá vendo, ó Isso é bem melhor Ó No branco eu indico mais Baratinho também Ó Gostei mais do branco Entre esse aquele nude lá Não vale nada No olho, gente No fundo Eu vou usar essa paletinha aqui, ó O Electric Look E vou pegar Esse lilásinho aqui, ó Tá vendo? Vou fazer um esfumadão com ele Ó, eu vou aplicar primeiro Vou aproveitar que Aqui eu não passei É Eu não passei o pó Então ele tá bem molhado E é bom que ele pigmenta mais a sombra Entendeu? Ó Tá vendo que até Até grudou ali, ó De tão Molhado que é essa base Vou colocar roxo Esse roxinho em tudo Vou pegar um pincel mais fofinho E vou esfumar Ó Apliquei a sombra Agora eu vou vir com outro pincel mais gordinho E vou esfumar aqui as bordas Levando um pouquinho mais pra cima Assim, ó O roxinho Só pra tirar a marcação, tá, querida? Porque nós vamos fazer um delineado duplo Testando aqui outro delineador Que a linda da Cíntia me enviou Tá? A Cíntia também revende aí A Avon Na lojinha dela Cheia de promoções O link dela tá tudo aqui embaixo Pra vocês lá dar uma olhadinha Comprar Chegar na sua casa, amiga Tudo certo Você nem precisa sair de casa Nem pode, né? Então podendo isso aí Ó Assim Espalhei essa sombra em tudo Arrumar a sobrancelha Gente, arrumar a sobrancelha Eu tenho um lápis da Colortrain de sobrancelha Eu vou passar ele Peraí Achei o lápis, ó Da Color Também Vou dar uma arrumadinha aqui na sobrancelha Ele tá bem abandadinha Eu gostei desse lápis Tem gente que não gostou dele, não No outro vídeo que eu fiz com ele Teve umas meninas amigas que não gostaram Mas eu achei até ele bonzinho, ó Vou arrumar a outra Ó Como é que fica a sobrancelha Eu gosto dele O segredo dele é usar ele bem apontado Ele tem que ter uma pontinha boa Pra gente poder fazer um desenho da sobrancelha E ir pintando, tá? Ele sem uma pontinha fininha não rola Na mesma paletinha, o Electric Look Eu vou pegar o branquinho aqui, ó E vou colocar embaixo da sobrancelha Pra não marcar a sobrancelha, né amiga? Vou pegar o pincel limpinho Vou aplicar primeiro Assim, ó Primeiro a gente aplica Aí depois vem esfumando assim na bordinha Olha que bonitinho que fica Produtos da Colortrain, amiga A gente acha que não é barato e não presta Para com isso, menina Ai ruim, claro que presta Primeiro aplica Aí depois vem esfumando com a mão bem leve Assim, ó Vai ver uma diferença Deixa eu voltar com o pincel Vou vir aqui também, ó Tirar qualquer marcação que tenha ficado Desse jeito, ó E vamos tirar esse pó que de baixo Pincel de unicórnio Que também é da Avon Por pura coincidência, ó Vem varrendo, esfumando Porque esse aqui não é pó solto Inclusive, gente Vocês viram que a dona Avon Finalmente vai lançar o nosso pó solto Nosso pó banana Glória a Deus Isso marcou aqui alguma coisa, ó Isso daqui que eu passei aqui É pó Não é pó solto É pó compacto Por isso que eu só joguei Só larguei aí E saí correndo Porque Se fica pressionando Depois pra tirar é luta Mas a Avon lançou o nosso pó solto Agora, né, amiga? Então vai ser uma benção Ó Ai A mesma sombra que eu passei aqui em cima O rostinho Vou passar embaixo Vou passar aqui, ó Rente aos cílios Ó Eu gosto desse efeitinho Passar tudo aqui embaixo Vou passar no outro Tá, amiga? Pera aí Ih, o delineador que nós temos aqui Que a Cintia me deu Foi lançamento, né Da campanha 7 A cor que ela me mandou Foi o Esmeralda Então vamos abrir Nossa, gente Que cor bonita Olha E vai combinar, né? Porque verde e lilás E roxo Combina muito Então já gostei, amiga Vamos ver aqui A pigmentação dele Acho que eu vou Deixar a pigmentação pra cá, amiga Porque senão Eu vou perder essa pontinha, né? Vou fazer o delineado Com preto normal E aí eu faço por cima Coloco por cima Esse Esmeralda, tá? Que eu acho muito mais bonitinho O delineado duplo, tá? Então calma aí Que eu vou passar o delineador preto Fiz o delineado preto Só vou esperar ele secar um pouquinho E daí a gente já faz O delineado Esmeralda por cima Enquanto isso Vamos passar o blush Que também é um produto Que nós vamos testar Que a Cintia ainda me enviou É esse daqui, ó Ela mandou pra mim A cor Tangerina Que eu achei muito interessante Nunca usei nada dessa cor Do que é só de blush Ó Que é tradicionalzinho Olha aqui a cor É bem tangerina Confesso que eu tô com um pouco de medo Confesso Vou pegar aqui o blush O pincel, olha só E vou aqui Porque eu acho que vai ficar um pouco colorido Né? Essa make Ó Ah, eu gostei sim, gente Ficou bonitinho Acho que eu vou estar de costume, né? Também Ó Mas eu gostei que ela me mandou esse Porque é diferente de tudo que eu uso aqui Entendeu? Eu tenho blush rosa Blush vermelhinho Blush Enfim Mas tangerina nunca tinha usado E até que eu gostei Ficou bem sutil Gostei, gente Eu achei bem diferente, assim Sabe? Que eu tô acostumada a usar Mas eu gostei Vou guardar Ih, batom Também tem um aqui que eu ainda não testei Que é esse daqui, ó Eu vou misturar Vou fazer uma misturinha É o Caramelo cremoso Tá? Daquela linha de lápis Que eu sou apaixonada Nessa linha de lápis Da Color Trend Lápis de bolo Batom lápis Batom lápis Esse é o nome Ai, meu Deus Esse fecho aqui da Color Trend é uma luta Pra me abrir Olha que bonito Lindo Ó, vou fazer assim Por fora eu vou colocar Esse daqui que é o vinho cremoso E por dentro eu vou colocar o caramelo Tá? Vou usar esses dois Então vamos lá contornar com Vinho Que eu amo Assim, ó Desse jeito Já contornei Aí eu faço isso, ó E esse buraco que tem aqui no meio Eu vou passar esse daqui Então esse vai ficar bonito Os dois Tô testando, tá, gente? Ah, até que eu achei que ficou legal Vocês gostaram? Ó Eu tô testando esses latão Ó Esse aqui ficou bonitinho Gostei da combinação? E vocês? Falem aí E agora vamos colocar por fim O delineador Ah, tô com medo Eu vou tentar colocar com vocês aqui Mas é difícil Vocês sabem, né? Mas eu vou tentar Deixa eu colocar um espelho aqui embaixo Ai, não tô conseguindo Gente, eu vou ter que Dar uma pausa aqui, tá? Porque eu não vou conseguir fazer O delineador aqui O delineador aqui com vocês Gente, foi uma luta Vocês nem imaginam Mas consegui Ele é um verde escuro Sabe, ó Ele é um verdinho escuro Ficou assim Deixa eu ver se consigo fazer nesse De longe Meu espelho tá super longe Eu acho que eu não vou conseguir Cara, eu vou cagar Ai, não vou conseguir Pronto, amiga Olha O que que vocês acharam? Essas combinações Meia malucas aqui hoje, né? Foi uma combinação Meia doida Vou passar um rímel Vou usar esse daqui, ó Na Mega Blaster Tá? Vou passar ele rapidinho E já volto Olha, amiga Passei rímel Dei uma borradinha aqui embaixo Vou esperar ele secar Ai, meu Deus Pra poder passar o botonete Ó Mas o olho ficou assim Delineado duplo Com esse lápis emeraldas Que a gente testou Testamos a base Testamos o lápis Não gostei do lápis nude Da Color Trend Não gostei Ruim Prefiro o delineador Pra olhos Né? O branco Prefiro ele O que mais que nós testamos? O batom caramelo O que vocês acharam Dessa combinação aqui na boca? Comentem muito, tá, amiga? Comentem aí Eu quero saber a opinião de vocês Ó Ficou assim, make Terminamos Pelo amor de Deus, amiga Comenta aí Comenta aí o que você achou Dessa maquiagem A opinião de vocês Sempre é muito importante Pra mim Então comentem bastante O que vocês acharam Desse olho Essa combinação de cores De batom De tudo Eu quis testar tudo com vocês De uma vez só Pra gente poder conhecer Esses produtinhos novos, né? Deixe o like então Pra mim Se você gostou E se inscreve aqui no canal Agora nós vamos ter vídeo Testando produtos Os Avon Não é da Colortrend Né? É específico, tá? É uns batons aí Da Avon True Os batons novos Base nova Que lançou Então comentem bastante Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Não esqueçam de ir no meu Instagram No Instagram da Cintia também Conhecer o trabalho dela Conhecer a lojinha dela Vão lá Faz uma visita Comprem Porque tá tudo muito baratinho Aproveitando que vem Coleção nova Campanha nova Fica um monte de coisa Em promoção Então vão lá Dá uma olhadinha E é isso, meu amor Um beijo Nesse coração lindo Dessa vida Que eu amo Coração, gente E a gente se vê No próximo vídeo A gente já trouxe Meio descabelada aqui, né? Tudo bem A gente se encontra No próximo vídeo Seremos aqui juntas Amanhã novamente Seremos aqui, tá? Beijo Até lá